Tá bom, vamos lá. O primeiro confronto, nós temos Tony Stark, o Homem de Ferro. Que é mágico, né? Que é mágico. Um joga dinheiro no outro. Versus Bruce Wayne, o Batman de Ben Affleck. Lembrando que, assim, o Batman que a gente vai discutir aqui é o Batman do DCU do Ben Affleck. Não é o Batman dos quadrinhos e tudo mais. É o que a gente viu dele contra o que a gente viu do Homem de Ferro no MCU. Não, mas agora, real, tipo, o que é mágico? Pelo menos no MCU e no DCU. Cara, nos quadrinhos, nos quadrinhos o Batman é mais rico do que o Homem de Ferro. Só que o Pantera Negra é mais rico que todos eles. É, não, o Pantera Negra é covardia. Tipo assim, eu não vou, não sei se eu vou lembrar os números exatos aqui. Só que eu acho que o Homem de Ferro, ele tem, acho que, 12 bilhões a fortuna dele, uma coisa assim. A do Batman é um pouquinho maior, ou é o contrário também, mas a do Pantera Negra, porque junta todos os recursos de Wakanda, são 90 trilhões de dólares. Nossa! Mas agora, tipo, quais são os maiores feitos de riqueza do Batman e do Homem de Ferro nos seus universos cinematográficos? Ó, o maior feito de riqueza, o que eu mais me impressionei, pelo menos do Homem de Ferro, foi quando ele tava lutando com o Hulk, que era de Uton. Essa mesmo. Aí, eles derrubam o prédio, falam, pô, será que ainda dá tempo de eu comprar esse prédio? Ele compra o prédio, ele destrói tudo. Isso daí foi muito da hora. Pô, mas eu acho que ver a Edith, que é o satélite lá, que vem um monte de drone que cobre todo mundo, praticamente, aquilo ali é um baita... É muito dinheiro, né? Não, ele sustenta toda a equipe dos Vingadores também, aí ele fala pro Capitão América, eu pago por tudo, eu faço tudo, desenvolvo tudo e faço parecer mais legal. Pô, mas parece que não era bem assim, o Capitão América não recebia um salário não dos Vingadores. Não, é verdade, isso daí era do Tony Stark, ele devia pagar os caras. Ele não paga, não paga. Era mérito, honra mérito. Em Vingadores era de Ultram, que quando o Tony Stark tá lutando contra o Hulk, que vem a Verônica, que ela vem preenchendo a Hulk Buster. Vem do espaço também. Ela vem do espaço, então... Não é do espaço, é da estratosfera, né? Ah, porra. Tá na órbita da Terra. Tá na órbita da Terra. Tá no espaço. Pra mim voa mais do que um avião. Então assim, ele tem não só um satélite, ele deve ter uma porrada de satélites por aí. E o maior feito do Batman, pra mim, é ter comprado banco e pegado lá a casa. Mas o Batman tem satélites também. Quando o Barry encontra ele lá no Liga da Justiça, ele fala, pô, eu vou ver um dos meus satélites aqui pra monitorar. Aí o Barry fala, pô, você tem um satélite? Ele fala, não, eu tenho quatro. Então, é que satélite vai ser foda, mas a gente não sabe o que é o satélite. Eu não sei quanto é o valor de satélite. Será que tem o satélite da Nerds? Na vida real, esses foguetes aí que voam é uns 80 milhões. Então, supondo que o satélite gire em torno disso, eles têm muito mais de 80 milhões. Não, eles são bilionários, gente. Gênero, playboy, bilionário e filantropo, né? Os dois. Só que eles não são trilionários. O Pantera Negra é trilionário. Bom, então, cara, esse Batman, ele não tem todos os preparos dos quadrinhos. Não tem, não tem. Porque o Batman dos quadrinhos... Ele é meio burro, ele foi manipulado pelo Lex Luthor. Então, o Batman dos quadrinhos, ele tem um preparo absurdo, né? Tudo que precisa, o que tá a favor do roteiro pra ele vencer, ele vai dar um jeito pra vencer. Não importa se ele tiver que lutar contra novos deuses, no caso do Darkseid, se ele tiver que lutar contra a Perpétua, que é uma entidade cósmica, ou se ele tiver que lutar contra o próprio Deus, criador de si, que ele vai dar um jeito. O Batman, ele vai seguir lá. Eu não lembro, tem algum quadrinho do Batman, o universo Presença? Não. Não, até... Fiquei imaginando agora. Batman que leu toda a Bíblia, velho, Deus. Esse é fogo. Mas não tem mais só. Então, esse Batman, ele tá no universo compartilhado, então ele é muito mais poderoso do que os outros Batmans que a gente viu nos filmes. Pelo menos ele demonstra isso, né? É. Lutando contra o Superman e vencendo. Ele tem muito mais tecnologia e equipamento que qualquer outro. Isso. Tem o Alfred, o Alfred tem preparo também, o Alfred dele é bom. Sim. Então, mas vamos lá, cara. Esse Batman... Pô, eu não consigo ver ele lutando contra ali o Filho da Meia-Noite, por exemplo. O Filho da Meia-Noite, o... A Ordem Negra do Thanos. Ele lutou com os Parademônios, pô. O começo do Liga da Justiça é ele capturando o Parademônio. A Ordem Negra do Thanos, aquele grandão, fortão, eu não vejo o Batman lutando contra ele, não. Eu acho que com a armadura que ele lutou com o Superman, tanca. Aquela armadura não é assim. Aquela armadura dá um preparo legal pra ele. Ele... O próprio... Caraca, eu esqueci o nome desse, cara. Enfim, esse grandão aí da Ordem Negra, a Hulk Buster ficou toda destruída. É o quê? Obsidian. Obsidian. Obsidian, esse mesmo. A armadura do Homem de Hell também ficou toda destruída. Então, a do... Não é que assim, a do Tony Stark, ela tem nanotecnologia, né? Eu acho que a Hulk Buster não. A Hulk Buster não era nanotecnologia ainda não. Não, tá, Hulk Buster não, sim. Não, mas eu acho sim que a armadura do Guerra Infinita, que o Homem de Ferro usa, é muito melhor do que a do Batman. Não, mas é que a do Batman contra o Superman, aquela armadura não era muito forte. Ela só funcionou porque o Batman tava usando a Kriptonita pra enfraquecer o Homem de Aço, o Superman. Mas ele usando aquela armadura contra qualquer outro... Então aquela armadura foi inútil, baixo ponto. Não, era forte. Ela aguentou o soco e chute do Superman. Ela aguentou ir com o poder ainda. Pô, mas também não era o soco e o Superman tomava os tiros, ela tancou. Mas tava amassando, quando ele pega, ela amassa. Pô, meu é o Kriptoniano, eu acho que ele ia amassar isso com o Homem de Ferro também, viu? Mas também não era o soco e o chute do Superman, sério, né? Não era. Não, porque ele não queria matar. Tá, sim. Mas era, mas... Tá bom, toma, então você aguenta o chute sobre o Superman. Pode ir lá no peito, pode ir lá no peito. Pode ir lá no peito. Não, mas assim, eu concordo. A tecnologia do Homem de Ferro, a partir do Guerra Infinita, é superior à do Batman. A do Batman, do Ben Affleck, é um pouco mais mecânica, né? Ela não é tão futurista e tão resistente assim. Pô, mas olha o traje que ele deu pro Homem-Aranha. Sim. Aquilo ali, a complexidade dos feitos que aquilo ali podia fazer, de teia, de variedade, era bizarro. É uma tecnologia mais refinada, né? O Batman poderia montar um desse? Poderia, mas não montou. O Flash tem o novo uniforme? Foi o Alfred que criou. Então, é foda, pô. O uniforme consegue aguentar altas velocidades também. Ah, mas aí é uma coisa. O Dome-Aranha faz tudo isso e muito mais, viu? Não, o Dome-Aranha não é igual do Flash, não. Do Flash é muito melhor que o Dome-Aranha. O filme do Flash, cara. Tá maluco, cara? Eu acho que é. Claro que não, só porque ele... Ele dissipa energia. Só porque ele aguenta um feito. Ele tem um feito de aguentar energia e não evaporar. Ele tem uma tecnologia de micro compressão. Ele dissipa energia. O tecido dele é resistente. Não, eu acho o traje que... Agora, vamos no Dome-Aranha? Tem uma variedade de não sei quantos milhões de tipo de teia que a gente nem viu ele usando. Qual o Dome-Aranha? O Aranha de Ferro. O Aranha de Ferro. Ah, o Aranha de Ferro, pô, arrancou o negócio lá e já ficou faltando na batalha lá com o Octopus. Não, mas ainda tinha não na tecnologia. Mas ainda tinha não na tecnologia. Mas muito pouco. Se arrancar um pedacinho dele ali, não volta mais, já era. Ah, mas... Eu acho o traje que o Flash usou no filme agora, The Flash, superior ao Aranha de Ferro. É que também depende. É pra aguentar ou é feito de poder? Porque o traje do Flash não vai fazer nada. Já o Dome-Aranha vai fazer muita coisa. Ele faz, mano. Ele viaja no tempo. Não, o traje não viaja no tempo. Não, mas assim, eu acho superior. Mas, enfim, falando na tecnologia, né? O Batman, você pode ver que na batalha lá do Liga da Justiça do Zack Snyder com o Lobo da Estepe, ele não foi pra porradaria com o Lobo da Estepe, porque ele não aguentava. Claro que não. Ele ficou lá lutando com os parademônios, dando um apoio e tal, mas não foi pro meio da porradaria. Mas, velho, nem tentou criar uma armadura pra ir pra porradaria, que sabe que não ia aguentar. O Homem de Ferro, não. Contra o Thanos, ele foi pra porradaria nos dois filmes. Enquanto o Hulk, ele foi pra porradaria também, sem kriptonita, entendeu? É, o Thanos com o joia do poder, vamos lá. É, o Homem de Ferro tá sempre na linha de frente. O Batman, ele sabe das limitações humanas dele ali, né? Esse Batman, gente, deixando bem claro, tá? É o Batman do Ben Affleck. E ele, no Liga da X-X, nada, eu acho da hora que ele copia a tecnologia do Bracelete da Mulher Maravilha também. Só que só aguenta um, né? O Superman tá com a visão de calor lá, aí ele aguenta e tira, aí depois ele usa o outro. Aí fica sem nada também. Qual que é o feito mais incrível do Batman do Ben Affleck? Lutar com o Superman, né? Pra mim também, é. Tipo, o Batman vs. Superman pra mim é o maior feito ali do Batman. Só que ele usou o Haki, que foi a criptonita. Ah, prepara. Tá, mas é, e a inteligência dele? Não, beleza, mas aí a do Homem de Ferro não fica pra trás. Vai preparar inteligente com inteligência, os dois são iguais ou um ou outro é melhor, mas é bem pouquinho. E agora é de feito de poder, de tecnologia. Ah, gente, mas ó, a gente tá discutindo aqui à toa, porque, pô, o Homem de Ferro é o maior herói do UCM. Ele estalou o dedo e ele é o maior de todos, não tem como. O Batman não é o maior herói do UCM. Se a gente fosse comparar os quadrinhos, eu ficaria lá do Batman. Lógico. Porque o Batman não tem limite, porque ele pode fazer. Não, o quadrinho, o Batman... Pô, nos quadrinhos, o Batman já nocauteou o Hulk com um chute, sem nada. Tem um quadrinho que tá lá, a Liga da Justiça e os Vingadores e tal, e aí o Batman vai lá dar um chute na barriga do Hulk, o Hulk fica sem ar e cai no show de esmaio. Cai duro, meu Deus, o que foi isso? Foi o preparo do cara. Foi o nocegão. A vingança. A vingança. Agora o Batman... Ah, falei que não chega nesse nível, né? Ele não ia dar um chute no Hulk. E às vezes ainda falta um pouco de inteligência, eu não vejo aqueles planos mirabolantes, ele sempre tá precisando da galera pra ajudar. E o Batman dos quadrinhos, ele faz tudo mesmo. É. Isso que é foda também. Então, homem de ferro. Eu voto no homem de ferro também. Homem de ferro. E o chat aí, Tutuba, como é que tá? O chat foi 54%... Terminar a sondagem agora, 54% pro Batman. Que isso? O cara... Vocês? Acho que eles estão com a do quadrinho. Vocês acham que o Batman do Ben Affleck... Comenta aí no chat que o Tutuba vai ver se tem alguns comentários bons. Será que a galera... Mano, pensa comigo. Será que não faz sentido? Vocês acham que o Batman do Ben Affleck aguentaria uma treta de luta, de porradaria com o Thanos, no Mano a Mano? Eu acho que dependendo do que ele fizesse... Ele ia treinar o crossfit dele lá... Caralho. Ia ser igual o Michael Keaton. É uma porrada cai seco no chão. É verdade. O do Michael Keaton lá, ele não conseguiu com os kryptonianos, que acabou de receber o Poder do Sol lá, tomaram um soco e morria. E caía. A Super Game não conseguia também. Não dá, não dá, não dá. O Tony pegou com as quatro jovens. Mas o Tony não tem uma parada de fantasia também? Porque se o Thanos quisesse, ele podia ter matado o Tony fácil. Não, não. O Thanos podia matar... Você não acha que não foi o roteiro também, o Tony Stark? Não, o Thanos podia matar qualquer um naquela batalha em Titã. Ele não quis. Não, é que o Tony, ele também se preparou pro Thanos. Ele sabia que o Thanos tava agindo, ele sabia que o Thanos tava indo atrás das joias. Então ele fez uma tecnologia foda pra aguentar. Talvez... Ele sabia? Sabia. Sabia, pô. Lógico que sabia. Sabia, ele fala no começo do filme. Não, mas isso daí não era coisa do sonho dele?